Já vais ver Tenho que acabar frases É fácil É fácil É fácil Ainda por cima sobre ti Margo, tens as perguntas? Tenho, tenho Estão a fazer então Ora bem, Heber Primeira Antes de subir ao palco Tenho sempre de Ir à casa de banho Também faço isso Também faço isso E se puder eu tomo banho Gosto de tomar um banho E ir limpinho para o palco Mas bem, mas não é imediatamente antes Às vezes vou todo nu Não tenho tempo a pôr à roupa Pois, pois, pois Eu vais ter feito espetáculo sem nós Não, vocês já não olham para mim Como olhavam Estranho Estou a perceber Porquê que de vez em quando Fazes uma toalha à volta Já percebeste agora, não é? Sim, claro No meu camarim Não pode faltar Água Água Boas pessoas Boas pessoas Boas pessoas Mas primeiro água Depois boas pessoas Exato Porque há água É que vai clarificar tudo Ok Quem agora sou eu? Esse Ok, Heber O meu guilty pleasure é É pá, rápido Sem pensar Só me veio Durandura a cabeça Mas é porque tu andaste a falar Durandura a culpa é tua Eu acho que Durandura não conta com guilty São boas Não, é Spice Girls Qual das Spice Girls? Uma canção das Spice Girls Que ninguém sabe Claro É uma canção I wanna I wanna Tal como é Para toda a gente cantar assim É uma canção das Spice Girls É uma canção das Spice Girls If you want my future Forget my past If you want to get with me Then make it best Now don't go wasting But it's just time Get you out together we can beat Just up Não sei Isto é 90 e... 95 para aí 4 para aí Mas é assim que eu me lembro Porque nessa altura Então Inglês zero Sim, sim, sim O que eu me lembrei Qual é que era a tua favorita? Todos tínhamos uma favorita Qual é que era a tua favorita? Sabes que os blacks estão sempre aqui? Estão sempre juntos Era a minha favorita Era a minha favorita 1994 1994 Qual é que era a reuninha dela? Era a Scary Spice? Era a Scary Scary Spice Era a Scary Eber Se eu não fosse conhecido por um dia Eu fazia O quê? Isso é muito profundo Para responder assim Faço tudo Normalmente Ou então uma coisa mentira Deve correr nu Põe a rua fora Isso é uma boa ideia Eu vou com essa Vai nu Ok Ora bem Pergunta número 5 Valente a CN Ah, boa, boa, boa Eber Marques apanhado na Avenida da Liberdade Rápido Quando eu era mais novo Eu lembro-me que levou um grande arraspanete Porque? Porque disse uma catrefada das neiras Em pouco tempo Mas estavas a experimentar? Pareceu quase uma experiência Pareceu quase uma experiência Depois tive uma bela experiência com a minha mãe Logo assim Imagino A última vez que chorei a rir foi porque? Acho que deve ter sido com o meu filho Que ele é muito engraçado O Lucas Faz patetice É assim muito parecido com o Vasco Obrigado 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 Mesmo em tamanho Está ela Ora bem A maior mania que tenho é? Eu sou um chato A minha mulher diz que eu sou um chato Que eu estou sempre a implicar Mas eu gosto de coisas arrumadas Ah Ela tem mania Ela tem a mania de comprar coisas novas Sacar as etiquetas E deixar espalhadas pela casa E se irrita-me Que às vezes é uma queixa que as mulheres têm muito dos homens Eu por acaso Tu é ao contrário Eu sou ao contrário Irrita-me Mas gostas já o obsessivo compulsivo? Já Já Parece que ela está a andar e eu já estou atrás A apalhar etiquetas Bom Éber Nunca contei isto a ninguém Mas O que é que tu já fizeste? Espera, eu vou começar a chorar agora Está bom Está amanhã Boa torfa A minha mãe não faz ideia por onde eu andei Muitas vezes quando era mais novo Eu andei longe, mãe Mas eu não vou dizer Vocês agora imaginem Mas saídas à noite? Ou até dizias que ias para a escola Este Vasco Diz Não queres Faz a próxima Houve uma noite que o Éber foi a mescavido Vasco 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 No banho Eu canto O que? Quem é que gosta de cantar no banho? Eu gosto de cantar coisas random Eu fico a treinar-te como os americanos Aqueles runs Só que eu nunca os consigo fazer Nunca consigo fazer como eles Se amanhã acordasse um animal Seria um? E porquê? Que animal serias? Cavalo Eu gosto muito dos cavalos São muito elegantes A sério Também acho São muito bonitos os cavalos Não dava muito jeito Acordares de um cavalo Não é? Espaço na cama Desagradável Para quem estivesse do lado Eu se calhar teria gostado A imaginar De repente O que é que se passou? E ele Iiii Eu estou a imaginar isso a acontecer E a tua mulher O que é que começou? Mas o quê? Mas o quê? E ele Clope Clope E aí